E o isolamento, o fato das pessoas ficarem mais tempos também em casa, infelizmente fez um número muito triste aumentar, gente. Casos de violência doméstica, esse é só mais um, e nesse caso tinha a polícia, mas o mês de setembro, de março a setembro, foram quase mil acionamentos das equipes da polícia militar, e a gente vai trazer pra você um apanhado curto disso, pra gente continuar conversando com a doutora Márcia e com convidados sobre essas situações. Põe no ar. A pandemia causada pelo novo coronavírus não faz vítimas apenas de pessoas infectadas. Mesmo necessário em alguns casos, o isolamento social transformou a vida de mulheres em um verdadeiro pesadelo. Dentro das casas, um silêncio absoluto. Não são poucos os casos de agressões e até assassinatos cometidos por homens contra as próprias companheiras. Bairro Boqueirão, em Curitiba, noite do dia 22 de julho. Já que você acha que é só ir embora, me deixar aí depois de tudo que você fez, vai ter troco, se prepara. Não vou medir as consequências, não vou medir nada. Valdevir Ferreira dos Santos, de 55 anos, inconformado porque a companheira, com quem viveu por 12 anos e teve dois filhos, queria se separar, resolveu entrar na casa e colocar fogo em tudo, inclusive nela e nos filhos pequenos. Ele já havia ameaçado a esposa antes. Eu e você vai queimar o inferno e com gosto ainda. Pode ser que nós se queimamos junto. A mulher e as crianças sobreviveram e hoje vivem longe, enquanto ele está internado em um hospital de Curitiba e quando sair, vai ficar atrás das grades. Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, madrugada do dia 8 de setembro. Rosenilda Rodrigues Farias, de 28 anos e duas filhas, de 2 e 6 anos de idade, são vítimas de um incêndio em casa. As crianças morreram ainda lá dentro e a Rosenilda morreu no hospital dias depois. O principal suspeito e que foi preso, Lucas Ramos Machado, era o marido da Rosenilda. E depois de uma briga, prometeu incendiar a casa e matar ela e as crianças. Quando eu fui deitar, eu escutei ela gritando lá e alguém dizendo, morre. Daí começou aquela estreladeira já, né? Nós achamos que era tido. Daí eu olhei do buraco, ali era fogo. Daí eu saí e falei, meu Deus do céu. Ele cumpriu o que tinha falado, né? Colombo, região metropolitana de Curitiba, amanhã do dia 11 de setembro. Por que não fala comigo? Por que não está falando comigo? O que está acontecendo com você? Não quer falar comigo? Eu não falo, tá ligado? Não precisa falar comigo. Carlos Alberto, tia Polo, também inconformado com a separação e com medida protetiva para não se aproximar da ex-companheira. Invade o condomínio onde ela mora, ele pega uma coisa no carro, após ver que o segurança não está na guarita. E vai até o apartamento, onde tenta matar a ex-companheira. Ele tenta derrubar a porta do apartamento. Graças a Deus ele não conseguiu, porque se ele entra eu não sei se eu estaria aqui agora. Esses três casos são apenas um recorte de tantos outros que acontecem diariamente. Segundo dados da Polícia Militar, de março a setembro de 2020, durante a pandemia, foram mais de 8 mil acionamentos por violência doméstica. São quase 950 casos a mais do que o mesmo período do ano passado, quando foram 7 mil e 70 acionamentos feitos a 190 por violência doméstica. Para tentar agilizar o atendimento e essas ocorrências, e evitar que o que aconteceu com essas três mulheres volte a acontecer, os comandantes da Polícia Militar das unidades de Curitiba vão receber instruções sobre como proceder nessas situações. O objetivo é um só. Mesmo com os acionamentos aumentando, as agressões e mortes precisam diminuir. Os criminosos presos o mais rápido possível. Eles não podem sentir que tudo está tranquilo e eles podem fazer o que quiserem nessa época de pandemia. Doutora Marcia, eu queria chamar mais pessoas para essa conversa aqui no telão. A Thaís Travensole, que tem um convidado muito conhecido também da área de segurança, que vai falar mais para a gente sobre esses casos, né Thaís? Assunto importante, né? É preciso debater sobre esse assunto e orientar as mulheres que estão assistindo. Estamos recebendo ao vivo aqui no Balanço Geral o Coronel Hudson, comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar no Paraná, exatamente para a gente falar sobre esse treinamento para os policiais militares. Então, Coronel, os comandantes das unidades da PM aqui de Curitiba já estão recebendo palestras. O que isso deve mudar de maneira prática no atendimento na rua, nas casas dessas mulheres? Boa tarde. Boa tarde. Nós percebemos aí com a pandemia um aumento em torno de 13% do número de ocorrências de violência doméstica. Esse número, ele é ao final da ocorrência, quando a viatura chega no local, as mulheres por receio, por medo, por dependência emocional, financeira e outro tipo de situação que cause algum constrangimento, ela acaba não acompanhando a equipe policial até a delegacia de polícia e essa natureza é modificada. Então, nós percebemos a necessidade de instruir os nossos oficiais e nossa tropa para que tenha um tratamento mais humanizado nessas ocorrências, para que o policial tenha a sensibilidade de verificar se aquela ocorrência se trata mesmo de uma violência doméstica ou não, para que ele oriente da forma mais adequada aquelas pessoas. Coronel, o que os policiais têm relatado com relação a esse aumento relacionado a isolamento? São realmente casos chamados dentro de casa? O que essas mulheres têm relatado? Sim, isso aí é perceptível nos dados estatísticos e no patrulhamento do nosso pessoal. Se percebe, são várias as notícias, infelizmente, inclusive de óbito, que ao longo de duas semanas tem se agravado mais, por isso dá necessidade da atualização dos nossos conhecimentos aí em razão da lei da Maria da Penha e feminicídio e outras mais. Então, isso é fato, é verdadeiro, o aumento está ocorrendo, as pessoas não estão denunciando, é importante que as famílias fiquem atentas a essas senhoras que têm esses problemas, as crianças que também estão sendo molestadas em casa por padrastos, por outras pessoas, como nós já vimos em alguns casos, que façam a denúncia pelo 180, que é um dos números que está disponível, a Casa da Mulher Brasileira também e a Patrulha Maria da Penha. Tá certo, Coronel, continua aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral, viu? Emanuel, se tiver alguma pergunta aí do estúdio, a gente já repassa aqui. Eu tenho. Thaís, a gente lembra que em janeiro de 2019, a vítima foi a Daniela. A Daniela, os familiares, ela estava tendo uma briga muito séria com o ex-companheiro, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana, aí os familiares passaram a mão no telefone, Thaís, e também o Coronel Hudson, mas, infelizmente, ninguém foi atender a tempo e foram muitas ligações para a polícia. Thaís, eu pergunto para o Coronel se isso também foi um divisor de águas, ou se isso também serviu para que o sistema passasse a olhar com uma atenção grande para esses casos. Coronel, o senhor conseguiu ouvir a pergunta do Emanuel? No caso da Daniela, né? Você viu vítima de violência doméstica. Neste caso, os familiares fizeram várias, vários chamados para a polícia militar. Existiu uma demora até o deslocamento para esse atendimento. Nós mostramos várias vezes aqui no Balanço Geral, enfim, na programação da RIC TV. Esse trabalho importante, então, de palestras e de pensar nesse atendimento, também para melhorar essas falhas? Sim, o nosso número de ocorrência é muito elevado, principalmente no final de semana. Ocorrência de perturbação do sossego e ocorrência de violência doméstica. Então, por isso, nós estamos trazendo todo o nosso efetivo à realidade atual, que não é tanto problema de roubo, de furto, de tráfico. O maior número de ocorrências no final de semana é perturbação de sossego e violência doméstica. Então, para isso, os nossos policiais estão sendo orientados. Onde existe medida protetiva está sendo inserido no roteiro de patrulhamento dos nossos policiais, para que eles passem por essas residências, que eles consultem essas senhoras, para ver se está tudo bem com a família. Bom, aproveitando essa pergunta do Emanuel, no caso de Rio Branco do Sul, o incêndio do dia 8 é que as duas crianças acabaram morrendo, a mãe também morreu recentemente. Os vizinhos relataram que a polícia esteve no local, existiu o boletim de ocorrência. E a orientação que ela teria recebido dos policiais para ficar numa casa do lado, buscar abrigo. A partir também dessa, pensando nesse atendimento, coronel, isso deve se manter realmente ou até essa orientação para a mulher buscar abrigo deve ter algum tipo de mudança pelos próximos dias? É que as pessoas não têm conhecimento, as vítimas não têm conhecimento e os nossos policiais também estão sendo atualizados. Tudo aquilo que pode ser oferecido para as vítimas em razão das medidas protetivas que podem ser oferecidas, que garantem a segurança da vítima, de todas as vítimas. Então, para isso, nós estamos reforçando, atualizando os conhecimentos, para que os nossos policiais tenham condições de chegar numa residência e orientar as pessoas da forma mais adequada do atendimento. Então, a gente fala, o atendimento humanizado, né? Que ele fique mais tempo com aquelas pessoas, orientando para que não aconteça fatos como nós vimos há algum tempo atrás. Tá certo, coronel. Muito obrigada, viu, pelas informações. Volto com vocês aí no estúdio. Ema, só para complementar, se os números estão realmente aumentando durante o período de isolamento, de pandemia, é realmente necessário olhar com ainda mais atenção para esse tema, né? A violência doméstica. Sem sombra de dúvida, Thaís Travensolli, muito obrigado também ao coronel Hudson, junto conosco por aqui. Eu queria pedir, minha diretora, para você colocar mais uma vez, o trecho daquele vídeo não se fala de outra coisa, um vídeo feito pela GoPro, pela câmera do próprio policial, do momento em que um homem estava completamente alucinado. Abre o áudio para a gente. A gente falou sobre os policiais, a gente percebe que todo o tempo eles ficam negociando. O policial militar é a ponta ali do atendimento. Muitas vezes chegam neles os casos, né, doutora? Essa especialização é fundamental, né? Com certeza. É muito importante que eles entendam, que se cria essa nova cultura de entender que aquela briga de marido e mulher não é uma coisa que vai se resolver daqui a pouco. Porque provavelmente não vai se chegou o momento deles serem acionados. Então que exista nesse treinamento deles exatamente esse conhecimento de que é uma situação delicada, que é uma situação que eles têm que ver de outra forma. E veja, na minha carreira eu trabalhei tanto com patrimônio quanto com violência doméstica. A gente entende que o nosso procedimento é muito diferente numa situação e na outra. Então é necessário que esse procedimento seja diferente, que se tire essa cultura de que essa briga vai se resolver e sim se busque fazer orientações, quando é o caso de fazer o encaminhamento, que se busque essa sensibilidade, que é a parte mais difícil. Por quê? Porque nós somos treinados para fazer um atendimento não tão sensível assim, até pela cultura geral da polícia. Mas nessa situação é necessário que haja essa mudança. Isso por um motivo muito simples. Toda morte de mulher, todo feminicídio, ele é evitável. Exato. Desde que a gente preste atenção antes. Se tiver o trabalho correto. Se você presta atenção antes. Se você presta atenção não só à polícia, mas aos órgãos de assistência social, à saúde, à família da mulher. E fora a coisa de meter a colher. Se a pessoa que vai meter a colher está segura, tem que meter a colher.